O que é que a Tata é sua? Minha amor A mamãe te ama A mamãe te ama, eu também te amo, meu amor Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vocês vão acompanhar A minha rotina e a do Nonô Depois dessa nova fase aí da nossa vida E vamos começar hoje esse vídeo indo na farmácia Comprar uns remédios pra mim Porque eu não tô muito bem de saúde Minha garganta tá inflamada Minha amígdala tá toda, 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 toda inchada E aí eu vou lá comprar uns remédios Tô com a respiração cansada também Vou ver se eu compro um modificador E aí a gente vai lá Agora são seis horas Hora de liberar a Tia Tata E aí eu e o Nonô vai na farmácia Tia Tata tá fumando ele ali Por que você não tá sentada ainda, criatura? Tá fazendo a hora aqui, mamãe Senta aí Fecha a porta Mas tem que botar o cinto primeiro Olha ali, ó Nonô Vamos pôr assim Nonô quer gravar a Tata? Ele falou pra assustar por quê? Pra mim, gente Cheguei aqui de fora, né? Aí tava os dois aqui no carro Aí ele virou pra mim e falou assim Tata tá triste Aí eu falei Tata tá triste por quê? Tata vai pra casa Como se diz, né? Tata tá triste porque vai pra casa Tata tá feliz Tá doendo meu peito, pô, de tossir Tata volta amanhã pra brincar com o Nonô, né? Você ama a Tata? Amo Amo muito? Eu amo a Tata, mamãe Você ama a Tata? Amo O que a Tata é sua? Me amou A mamãe te ama Eu também te amo, meu amor Tô furia O Vitinho te ama, mãe O Vitinho te ama O Vitinho te ama O Vitinho te ama O Vitinho te ama Mamãe vai dirigir Mamãe vai dirigir E o que a mamãe é? O que a Tata é do Vitinho? Pra casa Então assim, ela vai pra casa Mas o que a Tata é do Vitinho? Amigo Não Mamãe 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 do Vitinho A Tata vai dirigir A Tata vai dirigir A Tata tem que tirar a carteira, né Tata? Vamos Vai ser os dois pra dentro, vai Os cachorros chegaram do hotelzinho hoje Chegaram do hotelzinho Os dois De 15 em 15 dias Eu tô mandando eles Pra eles queimarem energia, né E olha o tanto que ela chega bonita, gente Você viu o Tata? Já que ela chegou Miss Lincoln vai normalzão Não colocaram nada nele, não Mas olha essa aqui Quem que tem esse tank na testa? Tchau, mãe Viu Ai, gracinha Isso aí, gordo Você parou de ser rabugento? Mamãe já volta, tá? Tá bom? Mamãe já vem, tá bom? Galera, antes de continuar o vídeo Vim aqui falar pra vocês sobre a Blaze Blaze é uma patrocinadora aqui do canal Como vocês sabem E aqui tem várias formas de você jogar Mas antes eu quero dar um recadinhozinho aqui pra vocês Só pessoas maiores de 18 anos podem jogar Porque você tem que ser responsável pelo que você tá postando Você não vai pegar um dinheiro que é pra pagar uma conta Ou pra comprar um gás Ou pra fazer uma compra E ir lá e apostar Tá, beleza? Tem algumas formas de você depositar o seu dinheiro Mas a melhor delas é o Pix Porque já vai cair direto Blaze também tem um suporte 24 horas, 7 dias da semana Que você pode entrar lá, mandar mensagem Eles vão passar tudo pra vocês Tirar todas as suas dúvidas Você pode falar também sobre como retirar o seu dinheiro com eles Que eles vão auxiliar vocês da melhor forma possível Vou mostrar aqui pra vocês agora Como eu faço os meus joguinhos, né? Aqui é a página inicial da Blaze Como eu já falei pra vocês Tem algumas formas de você depositar o seu dinheiro Mas a melhor delas é o Pix Porque o dinheiro já vai cair na hora Esse é o meu saldo inicial E aqui são os modos que você pode jogar Crash, double, minus, dice Vou colocar aqui no crash Meu saldo inicial é esse Vocês viram que não passou do 2 Vou colocar a quantia de mil reais Já tá em hora de retirar 2 E já vou tá na fila pra poder jogar Vai passar do 2 agora Positividade, 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 positividade Passou Caraca, crashou em 2.13 Meu saldo inicial era 2 Fui pra 3 mil Deixa eu ver aqui agora Vou colocar a quantia de mil reais também Vou no preto e vou começar a jogar Vem preto, vem preto, vem preto Parou no preto também, gente Fui pra 4.220 E queria falar pra vocês Que usando o meu cupom Você, quando for fazer o seu cadastro na Blaze Se for uma conta nova Você vai ganhar 40 rodadas de grátis E mais mil reais de bons Agora vamos voltar aqui pro vídeo Vamos lá No coisa Aí alguém ganhou um presente O Nono que escolheu, gente O Nono ganhou um presente muito legal A mamãe vai abrir E esse é um avião O avião da polícia A gente vai abrir ele agora, né? Vamos abrir pra ver? Eu acho que esse brinquedo é muito legal, não é? A gente primeiro tem que tirar aqui O Nono consegue tirar aqui Ajudar a mamãe a tirar Ajuda a mamãe Que a mamãe não tá conseguindo Ai, que difícil, minha amor Vou colocar a câmera gravando aqui Porque senão eu não vou conseguir, não Deixa a mamãe te ajudar Oba! Oba! Que legal! Pegar a pilha Pegar a pilha pra mamãe Pra gente colocar Ih, que legal! Olha, tem uma pista, gente Vamos sentar aqui Pra gente abrir Vou colocar aqui pra vocês Esse Aé, esse aqui, ó Vou ali pegar o negócio Pra colocar a pilha Pra gente poder arrumar ele funcionar Pronto, gente Mamãe colocou a pilha aqui pra ele Mostra aqui o pessoal Como que a gente O que é que ele faz A gente vai montar aqui A pista aqui no chão Mostra pro pessoal Olha que legal, gente Agora a gente vai montar a pista Esse é o avião da polícia Agora a gente vai montar Uma pista muito legal, né? Aqui é a garagem Que a gente coloca o carro Pega lá Agora coloca ele aqui Não, ó Tem que ser organizadinho Tem que ser assim, ó Assim E assim Agora você abre a portinha Abre essa portinha Como que abre? Isso Muito bem A gente tem que fechar Essa aqui primeiro Fecha aqui primeiro Não, amor Ó Impaciente, né? Nada, né? Já arrancou o nariz do avião Vamos montar a pista agora? Vamos Vamos colocar aqui, ó Traz pra mamãe Pra gente ir colocando aqui Não sei nem como é que monta Que monta Pista de avião Esse é o hidrante Isso Como que a gente monta a pista? Quero tocar Como que a gente monta? Ó, vamos colocar aqui Você ajuda a mamãe Busca lá o restante Falta mais uma arvorezinha Mais uma dessa aqui Olha pra mamãe Uma dessa Tem mais uma dessa Aqui, ó Tá aqui em cima Pega pra mamãe Muito bem A gente vai colocar uma árvore aqui E a outra Uma do lado da outra, assim Muito bem Agora a gente vai colocar a placa de stop Que é pra parar Para parar o carrão Isso, pra parar o carrão Então coloca a placa de stop Isso Esse é o semáforo O semáforo pro carrão parar Isso Ele colocou, gente O carrão aqui, ó Na placa de para E aí o carrão para Quando tá na placa de para Não é? Parou Parou E o avião? O avião vem pra pista também Não vem? Pega o nariz do avião Pra gente colocar o nariz do avião Aqui, ó É o nariz do avião Vamos colocar aqui Pronto Montamos a pista A pista de quem? Do avião, amor Do avião e do carrão É, do avião e do carrão E esse avião é de quem? Da Guimar Da Guimar Ah, de ir a vovó da Guimar, gente E como é que o avião faz? Faz Isso Vou brincar com ele aqui um pouquinho agora Nossa, meu nariz Brincar com ele um pouquinho aqui agora E aí depois eu venho mostrar pra vocês O que são as coisas que eu comprei Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora As coisas que eu comprei lá pra mim, né? Eu contei pra vocês que eu ia pegar umas coisinhas pra mim Também que eu tinha pego Peguei essa Havaiana Achei a coisa mais linda Cê monto Essa Havaiana, tá vendo? Achei maravilhosa Ó Aí eu peguei essa Havaiana Meus remédios Essa colada de remédio Aí eu peguei essa touquinha aqui De cabelo pro Nonô Deixa eu mostrar pra vocês Estampinha de cabelinho Bonitinho demais, né? Aí peguei uma linha Desse shampoo aqui, ó Pro meu cabelo Tem pra cabelo oleoso Pra raiz Que seca nas pontas Aí eu peguei o shampoo Condicionador O creme Hidratante E o Levin Também Vou testar Se for bom Eu vou aqui Contar pra vocês E peguei duas buchas Porque eu sempre gosto de estar trocando de bucha, né? A gente tomar banho Que sim, gente Eu tomo banho com bucha Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Deixa o seu like Beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo